Estão reabertos os trabalhos, vamos passar então ao projeto de lei 10.342 de 2009 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val, prevê serviço telefônico de vigilância sanitária, diz que vigilância em saúde. O projeto de lei 10.342 de 2009 do vereador Val está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, o projeto diz que saúde, vigilância em saúde é um projeto simples de autoria do vereador Val e do vereador Julião. Então, é um projeto simples, o próprio nome já diz, diz que o 0800 é um serviço gratuito, prevê um serviço de gratuidade à população e que retira do 156 esse atendimento. O que é feito no 156 é pelo seguinte, todos os serviços prestados pelo executivo, na dúvida, as reivindicações são feitas através deste número comum, 156, e a pessoa nem sempre está familiarizada, ou seja, qualificada, para orientar em todas as áreas da saúde. A saúde engloba as zoonoses, as UBSs, informações sobre cirurgias de baixa e alta complexidade, enfim, um pacote enorme de serviços. A saúde é algo primordial na nossa vida. E um bom atendimento com qualidade, uma pessoa familiarizada com todos os setores onde tem um atendimento, ela poderá orientar numa situação emergencial, trazendo precisão ao munícipe aonde ele recorrer, aonde ele buscar o seu atendimento emergencial, ou até mesmo fazer suas denúncias em relação à saúde, quanto ao atendimento, prestação de serviço, caráter emergencial, socorro de urgência e tantos outros trabalhos. Então, é um serviço simples, é um trabalho, é um projeto que ele prevê um atendimento especializado em relação à pasta da saúde, em tudo que a saúde engloba, para que o munícipe possa recorrer num lugar certo, que a informação do esclarecimento do fato da sua necessidade será orientado corretamente e poderá reivindicar os seus direitos em relação a esta pasta com mais precisão. Portanto, eu peço aos nobres pares que nos ajudem aprovando este projeto. Já ouvimos hoje aqui, doutor Paulo Sérgio Martins, falando sobre os pareceres da iniciativa, é um projeto que traz um mérito considerável, esperamos que o prefeito possa acatar a ideia, se quiser, apurou o veto, que esta casa irá apreciá-lo, mas que o prefeito entenda a necessidade de um serviço especializado de atendimento, de informações precisas aos usuários da saúde em todas as áreas, e, se não acatar o projeto, se os nobres pares assim atenderem de aprovarmos, que ele possa implantar o serviço por iniciativa dele. São essas as palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Val, continua em discussão. Projeto de Lei 10.342, de 2009. Vamos colocar, então, em votação, projeto de lei 10.342, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, prevê serviço telefônico de vigilância sanitária. Disque Vigilância em Saúde. Em votação. Obrigado. 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 Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, se a presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.342, de 2009. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, quero agradecer a todos os nobres pares que entenderam, pedimos a suspensão do trabalho, discutimos com os vereadores que tinham alguma dúvida, foi sanado e, prontamente, entendendo o mérito do projeto, aprovaram a iniciativa. Muito obrigado a todos e ao senhor presidente. Obrigado. Para a justificativa de voto, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de justificar o voto, que, para minha surpresa, foi dito que era em parceria com o vereador Julião, e eu não vejo junto na iniciativa aqui. Mas, de todo modo, eu gostaria de dizer que um canal de comunicação com a saúde, através de um disco de saúde, é uma reivindicação da sociedade, do Conselho Municipal de Saúde, desde que eu me vejo envolvida nas conferências municipais. Acho que na segunda, não, mas na terceira, em todas as conferências, isso foi bastante solicitado. E a prefeitura fez várias tentativas de falar que estava fazendo alguma coisa especial para a saúde, criou um programa Fala e Saúde, anexo lá ao 156, que realmente não funciona. A gente quer uma ouvidoria, queremos um canal de comunicação. Já existe, inclusive, pedido através do Ministério da Saúde, deve até ter vindo verba para criar esse Disque 800 para a saúde aqui em Jundiaí, e eu espero que esta iniciativa, mesmo ilegal, que ela sirva de contribuição para o Executivo, deixar também específico, porque eu acho importante ter esse canal da vigilância em saúde num setor específico da ouvidoria e do canal que se busque para a saúde. Então, eu acho bom que o vereador Julião tenha acatado essa ideia, porque, que eu me lembro, assim, ele nunca foi muito afeto a se criar uma questão especial para a saúde, de ouvidoria, de contato, que eu disse que hoje o 156 dava conta disso. Eu acredito que não dá, e a população da área de saúde precisa de um canal, e acho que a saúde também poderia ir por esse viés, motivo do meu voto favorável, esperando que a administração acate e acolha a sugestão desse canal próprio para a vigilância em saúde. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, obviamente eu não vou ter capacidade de lembrança de coisas tão distantes, há mais de 10 anos, quase 10 anos, em que eu já saí do cargo de secretário da Saúde, e há 13 que assumiu o cargo. É óbvio que a cidade é outra, é óbvio que o momento é outro, e eu não tenho dúvidas de que há 13 anos atrás aí, o volume de 156, nós tínhamos capacidade de respostas do 156, nós tínhamos capacidade de dar retorno, nós não deixávamos ninguém sem respostas, nunca, a gente teve, eu me orgulho muito, porque até hoje, eu tenho reconhecimento da minha passagem enquanto secretário, e acho que isso se deve exatamente a um poder de respostas que a prefeitura tinha. Eu acho que talvez a prefeitura, se ela tivesse até aumentado o 156, para poder não termos as críticas que às vezes a gente escuta no 156, eu talvez não fosse favorável a que se criasse algo específico para a saúde, porque entendo que se o 156 dá conta das respostas, não tem por que você duplicar serviços às vezes, basta você ter um treinamento, basta você fazer com que a pessoa que esteja ali atendendo tenha um treinamento para dar as respostas necessárias, e a secretaria ter agilidade de ter pessoas recebendo os questionamentos e agilmente dando respostas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio. A senhora presidente se informa a todos os senhores vereadores da pauta convite, audiência pública de número 12, em 31 de maio de 2010, discussão das emendas ao projeto de lei complementar número 907. Sr. Prefeito Municipal, Miguel Haddad, estabelece novos critérios para zoneamento e ocupação do solo e revoga normas correlatas. Portanto, em 31 de maio, audiência pública de número 12, às 19 horas, senhores vereadores, estão todos avisados. Vamos avisar também da audiência pública de número 13, em 1 de junho de 2010. Tem na sua pauta convite, projeto de lei 10.616 de 2010. Sr. Prefeito Municipal, Miguel Haddad, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2011 e da outras providências. Portanto, audiência pública de número 13, em 1 de junho de 2010, às 19 horas. Estão todos avisados que segunda, segunda-feira próxima, e terça-feira próxima também, teremos audiência pública. Essa presidência recebe requerimento ao plenário de número 373, vencidado pelo vereador Gustavo Martinelli, de adiamento da apreciação do projeto de lei 10.498, que prevê nos órgãos de saúde, que especifica cartaz com informações sobre médicos e enfermeiros e números telefônicos para denúncias e revoga a lei 5.755, de 2002, lei correlata para a sessão ordinária de 29 de junho de 2010. O requerimento ao plenário de número 373 está em discussão. Com a palavra, o vereador Gustavo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu estou pedindo aí o adiamento desta lei, um adiamento de apreciação do projeto de lei nº 10.498, de minha autoria, que prevê nos órgãos de saúde que especifica cartaz com informações sobre médicos e enfermeiros e números telefônicos para denúncias. Eu estou adiando esta lei para novos estudos, para o dia 29 de junho de 2010, e peço aos nobres pares a votação para o adiamento desta lei. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão, requerimento ao plenário de número 373. em votação. Com 13 votos favoráveis, dois senhores vereadores ausentes, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 373, de adiamento, por exceção do projeto de lei nº 10.498. É isso, dona Vilma? Projeto de lei. Não dá lei, não é? Está ok, viu? Se a presidência recebe o requerimento de número 376, vem assinado pelo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, e suas assinaturas regimentais. Requerimento de urgência para apreciação do projeto de lei nº 10.564, senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, autoriza a participação do município no consórcio intermunicipal para proteção e ações na Serra do Japi e ratifica o protocolo de intenções correlato. O requerimento ao plenário de número 376 está em discussão. Vamos colocá-lo em votação. Com 13 votos favoráveis, dois senhores vereadores ausentes. Se a presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de urgência, número 376. Bem, podemos analisar, então, o projeto de lei nº 10.564, do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad. Já foram ouvidas todas as comissões. Então, o projeto de lei nº 10.564, está apto para apreciação. Projeto do senhor prefeito, que autoriza a participação do município no consórcio intermunicipal para proteção e ações na Serra do Japi e ratifica o protocolo de intenções correlato. Está em discussão o projeto 10.564. Vamos colocá-lo em votação. Em votação, projeto de lei nº 10.564. O projeto de lei nº 10.564. com 11 votos favoráveis, quatro senhores vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei nº 10.564, do senhor prefeito municipal. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Temos um requerimento da vereadora Marilena Perdiz Negro, de nº 372. Em discussão, o requerimento ao plenário do nº 372. Em votação. com 11 votos favoráveis, quatro senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário, de nº 372. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Gostaria de informar a vossa excelência que eu já consultei previamente os gabinetes, os vereadores, no interesse de estar participando do seminário, e alguns até ficaram de ver respostas, então, eu vou passar novamente o pedido para ver se alguém quer integrar essa comissão. E também prestar um esclarecimento, senhor presidente, de que a minha motivação também a estar neste seminário é porque lá se combinou o encontro dos delegados do Estado de São Paulo, que participarão, vereadores, delegados para a Conferência Nacional das Cidades, também como um espaço de articulação para as discussões de propostas e assento no Conselho Nacional das Cidades. Então, é isso que me motiva a fazer este pedido. Obrigada. Vereadora. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. O que é isso? Não está a vida, hein? Essa é a pena história, hein, Juju? Não está a vida. Havendo número regimental, passemos ao grande expediente. Questão de ordem? Questão de ordem, pastor. Gostaria de pedir a dispensa da minha fala do grande expediente. Está ok, pastor Roberto. Primeiro orador escrito, vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero registrar aqui a presença do nobre companheiro e Saúl Marques Soares, o famoso torrão, que está acompanhando as sessões aqui da Câmara Municipal. Para nós, que somos uma honra, principalmente para a vossa excelência também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vou registrar a presença do torrão, campeão sul-americano de kickbox, é isso? Mundial, campeão mundial. É isso aí. Parabéns, torrão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador, senhoras vereadoras, que presente. O grande expediente, como eu falo toda semana, eu acho que é um espaço aberto, uma tribuna livre, para que o vereador possa dissertar, falar sobre certos assuntos. Eu prefiro aqui não elencar as indicações que fizemos, as obras que pedimos, os cortes de árvores, até porque é um trâmite interno e, no meu ponto de vista, sem muito interesse, porque as partes que pediram já estão informadas sobre o serviço que está feito. A gente vem aqui, aproveita esse espaço, para falar de certos assuntos importantes. Em primeiro lugar, a vinda de uma delegacia da Polícia Federal para a Jundiaí. É uma briga dos senhores vereadores, nós fizemos várias moções, acredito que a maioria dos vereadores tenha feito nesse sentido. Essa briga foi encabeçada pela OAB, pelo nosso amigo, irmão, Márcio Cosati. Houve uma reunião em São Paulo e acreditamos que agora, realmente, venha uma delegacia da Polícia Federal, em 2011, para a Jundiaí. Fato que descarrega um pouco a Polícia Civil, uma vez que nós fazemos inquéritos afetos à Polícia Federal e depois encaminhamos. Tem, entre outras coisas, assim como os problemas de tributários, crimes tributários, que vai ser Campinas e lá se decide. Eu acho que está na hora de Jundiaí ter um pouquinho mais de visibilidade. Aqui parece que Jundiaí está sempre vinculado a São Paulo, a Campinas e agora, eventualmente, a Sorocaba. Eu acho que Jundiaí tem a sua pujança e deve ter o seu reconhecimento. Além da Polícia Federal, estamos pedindo também o retorno do CPA, ou seja, hoje nós estamos subordinados, o CPA é da Polícia Militar, está subordinado a Campinas e não existe uma agilidade maior aqui em Jundiaí. Estamos pedindo também, e já houve anteriormente o CPA em Jundiaí, estamos pedindo também a volta da Delegacia Regional. Hoje estamos subordinados a Campinas também e eu acredito que Jundiaí mereça a sua chance. É o que eu falo. Temos que lutar aqui na Câmara e através do Executivo, através de moções, através de apelo, para que Jundiaí se desvincule. Eu não sei por que acontece isso. O IDH de Jundiaí está acima, a arrecadação de Jundiaí está acima, proporcionalmente acima de Campinas, Sorocaba e São Paulo e nós ficamos numa situação dependente dessas três cidades. Sorte deles que tem representantes estaduais e federais, mas eu acho que está na ordem de nós lutarmos por isso em Jundiaí, para que não fiquemos como um apêndice dessas três cidades, eu me sinto até diminuído por ter que, em termos policiais, me dirigir a Campinas ou, em outros termos, a Sorocaba, em outros termos, a São Paulo. Jundiaí tem sua pujança e tem que fazer valer isso daí. Um segundo item, um incêndio no armazém da natureza, foi um incêndio criminoso, já tinha havido um roubo lá, um assalto, que nem se fala comumente, e se pede segurança. Por que esse tema? Porque a segurança, hoje em dia, em Jundiaí, está sendo o primeiro item questionado, superando até a saúde. Estou me tornando até repetitivo, mas, se não se olhar pela segurança, Jundiaí vai chegar num ponto, e estamos já chegando num ponto, falo isso como delegado de polícia, como profissional da área, onde vamos perder o controle. Se não houver a municipalização da segurança, o investimento na guarda municipal, uma conversa com o senhor governador do Estado, para que a polícia militar, a polícia civil, aumente o seu efetivo, acredito que Jundiaí vá perder o controle, como outras cidades do Estado de São Paulo e, principalmente, a capital do Rio de Janeiro, onde já está perdida a coisa. Sobre a liberação do CDP, são muitos assuntos, mas alguns não são tão próximos a nós. Houve uma visita, até não sabia a visita do senhor prefeito, mas a comissão de segurança tem cutucado bastante. A SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, tem dado um respaldo, um retorno, e eu acho que atrasou mais ainda, estávamos com metade do efetivo no CDP de trabalhadores, não se sabe por quê, disseram que vão inaugurar outra unidade na região de Sorocaba, tiraram os trabalhadores de Jundiaí e mandaram para aquela localidade, ou Franca, e Jundiaí acabou perdendo de novo esse passo. Já estamos dois anos atrasados, a promessa foi para março, estamos em maio, fala-se em julho, mas eu duvido que antecipe agosto. Espero que eu esteja errado, mas, pelo que eu vi lá, eu acho muito difícil. Em contrapartida, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela tem dado um grande apoio à cadeia pública local, conseguindo vagas para que nós desafoguemos a cadeia local, que é um barril de bólvora. A inauguração do CDP não é simplesmente o fato de serem transferidos presos, e sim desafogar e acabar com a cadeia pública do Anhangabaú. Talvez há 50 anos atrás, 60, não sei quando foi inaugurada, o local era bom. Hoje em dia, não dá para que aquele local fique como a cadeia pública. Felizmente, nós chegamos a 520 presos, hoje estamos com 270, e com uma boa administração do delegado Fernando Ivanaga, e, através da SAP, com o doutor Reinaldo, que é o coordenador regional, ele conseguiu tirar mais 100 presos daqui do Jundiaí. Então, a cadeia pública está desafogando até zerar o seu contingente e passarmos essa responsabilidade para o CDP e inutilizarmos aquela cadeia. Espero que o espaço lá seja bem utilizado pelo poder público, ouvindo a população local. Até o prefeito fez uma reunião com a população para que seja verificado o uso daquele espaço, sugerindo-se várias coisas. Um outro item, parabenizar a Faculdade de Medicina de Jundiaí, porque ela tem feito várias coisas que são necessárias, dentre elas o lançamento de uma revista, através dos seus alunos, a verificação do mosquito transmissor da dengue, a Ede Egipte, exames na praça, e isso é fundamental, acho que deveríamos ter um plano aqui, que não fosse diário, mas que fosse semanal, no mínimo mensal, de prevenção à saúde. Isso faz muita falta, não é um projeto que o vereador pode fazer, mas que o executivo poderia pensar com carinho, porque, se você verifica a saúde no momento, agora, você descarrega posteriormente o gasto em remédios, o gasto em mais planos de saúde e, eventualmente, tendo mais acesso ao plano de saúde, você aumenta o valor do plano e tem muita gente que não consegue. E, hoje, o sistema de saúde em Jundiaí está muito bem, mas, no geral, ele é complicado. Então, eu queria parabenizar, é uma entidade não pública, muito embora afeta o governo, mas que adota certas ações no tocante à preservação da saúde da nossa população. Um outro item importante, sobre educação ambiental, somos do Partido Verde, defendemos essa bandeira, parabenizar o Miguel Haddad e o professor Francisco Carbonari, as orientações aos estudantes, lá no colo da serra, sobre o meio ambiente. O meio ambiente, no nosso ponto de vista, particularmente no meu, ele vem na conscientização, ou seja, você explica, desde criança, o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. Em segundo plano, vem a educação, mostrando como é que você viabiliza aquela conscientização. Em terceiro lugar, as ações propriamente ditas, onde você vai realmente colocar em ação tudo o que você conscientizou e tudo aquilo que você estudou antes. Nós temos aqui uma grande reserva ambiental, que é a Serra do Japi, e, se não houver um certo cuidado, através de conscientização, educação e de ações, nós iremos perder um pedaço da nossa terra e vamos fazer com que o mundo se desguarneça um pouquinho mais. Porque tudo o que acontece hoje em dia, eu acho que foi um pouco de descaso do ser humano para com o meio ambiente. Então, através dessa conscientização da educação e de colocar em prática algumas ações, é que nós realmente vamos ter um meio ambiente mais saudável. Uma outra coisa que foi falada hoje, tivemos três projetos, dois passaram, um foi adiado do vereador Valdo, do vereador José Dias e do vereador Gustavo Martinelli. Quero deixar bem claro o seguinte, nós estamos adotando uma postura ilegal, inconstitucional, porém, eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, tenho conversado com os vereadores que apresentam o projeto por questão de ética, por questão de camaradagem e coleguismo. são assuntos importantes, têm que ser discutidos em Câmara, eventualmente, depois, caso venha o veto, e às vezes é fatal que venha, até pela ilegalidade e constitucionalidade, a gente entende, os vereadores, os que propõem, entende, mas é aí que tem um plus. O Bom Dia deu uma notícia dizendo que eu, como vereador, aceitava, ia votar sim agora e depois ia vetar depois. Não é assim tão simples. E todos os vereadores sabem disso e se manifestam. Só mais um minutinho, senhor presidente. Eu voto sim. Se for ilegal, inconstitucional, eventualmente, a gente mantém o veto, mas eu acho que tem que ser discutido como o projeto dos senhores dois e o do Gustavo, que ficará para uma outra data. E, complementando o que o Bom Dia não falou, em mantendo o veto, que o Executivo implemente essas leis. Se nós discutimos aqui, votamos favoravelmente, achamos que é um projeto bom para a categoria que for, para a população que for, para o nicho, para aquela parte que atende, eu acho que o Executivo deve abraçar essa ideia, porque o vício é simplesmente de iniciativa, não seria a nossa, seria lá, mas foi discutido e amplamente discutido, foi falado em tribuna que os projetos são bons, por isso nós temos que fazer, que nem falou o vereador Julião, uma conversa junto ao Executivo para que esses projetos realmente vinguem através da iniciativa do Executivo, até que o projeto dos senhores é muito bom e necessário. E outra, não existe um abalo financeiro, não existe um despêndio econômico tão grande que vá afetar a nossa arrecadação de um bilhão de reais, uma vez que se investe em tantas coisas, eu acho que o impacto financeiro não é tão grande que o município não possa absorver. É muito simples, é questão de vontade política, não é, vereador, não é, senhor presidente? Mas eu acho que vai ser verificado com carinho, porque aqui nós representamos o povo e a ideia de vossas excelências é realmente um pedido do povo e temos que atendê-los, até porque o projeto é bom, o impacto financeiro não é tão grande. E vejam bem, senhores, é um bilhão de arrecadação, fora a verba que vem de fora. Então, não dá para falar aqui em falta de dinheiro. O que nós temos, sim, é que aplicar o dinheiro com uma certa coerência, com uma certa justiça, com uma certa benevolência em favor da população, principalmente da menos favorecida. Vou entrar em um ponto agora, se permitir mais... Permite uma parte, senhor presidente. Pois não, vereador. Só para fazer uma correção do senhor aqui. O orçamento da cidade é de um bilhão com tudo, com as verbas que já vêm do governo federal. Eu acredito que não, porque a verba do Senaspe a gente nunca sabe quanto vem, então ela é sempre adendada. Você pode ter um ou outro durante o andamento, mas a grande maioria, por exemplo, da saúde, você já está dentro do orçamento que vem para a Câmara aqui. Estou dizendo até porque já tive a oportunidade de ser secretário da Saúde, sei a composição, não é, vereador Paulo Sérgio? Só uma correção, se não, passa a passo, uma impressão. Algumas verbas você pode conseguir a mais, às vezes com emendas de parlamentares, etc. Eu concordo com o senhor que não é fechado em um bilhão, mas a grande maioria... É um bilhão. Então, um bilhão. A grande maioria do orçamento, do que vem de repasses, do Fundo de Participação dos Municípios, do ISS, já está toda ali composta do que você vai receber através do recolhimento do imposto do carro, do IPVA, já faz parte dessa composição. Faz, mas nós temos um aporte externo, isso é fatal, emendas, emenda de 500 mil, nós tivemos um aporte de 2 milhões de reais, a princípio do Senasp, então temos um valor significante. Mas, outra coisa, esse dinheiro, senhor presidente, é um dinheiro que também já vem carimbado, ele já vem com uso específico, você não pode direcioná-lo para onde a gente gostaria. Eu só estou fazendo um esclarecimento, vereador Paulo Sérgio, no sentido de que as pessoas vão imaginar que Jundiaí tem uma arrecadação de um bilhão e aí eu recebo, por exemplo, mais 60 milhões, 70 milhões da saúde, recebo mais dinheiro da educação, e o que não é verdadeiro. E a vossa excelência acha que vai fazer um parque para as pessoas de idade ou fazer o disque de denúncia do vereador Val, vai onerar os cofres públicos? Não, eu acho que eu... Não estou entrando no mérito dessa discussão. Temos também que salientar a parceria do Laranália Franco com a BCJ, eu acho que é de primordial importância, e são atitudes como essa, de pessoas dedicadas, pessoas que têm uma ideologia que faz com que nós tiremos a juventude da rua, cada vez que se investe nisso, e nós estamos insistindo no projeto formário que é parecido com a BCJ, para que nós podemos tirar mais crianças da rua, que menos problemas a polícia vai ter posteriormente. Teria outras coisas para falar, mas, infelizmente, o tempo é exíguo, acho que são assuntos de extrema importância, e agradeço à presidência, aos senhores vereadores, a oportunidade de me dar a palavra. Obrigado. Antes de estar para o senhor vereador, vou até falar, senhor presidente, como presidente desta casa, neste momento, eu quero endossar as palavras do nobre companheiro vereador, Paulo Sérgio Martins, até pela visita que faremos, que fizemos lá no CDP, no qual hoje há uma desapropriação daquele local para interligar o CDP com a Bandeirantes. E nós sabemos que essa desapropriação ainda, senhor vereador, ela continua no mesmo que está, que eu passei agora esses dias lá, e continua a mesma coisa. Só uma parte? Eu verifiquei justamente isso, essa área já foi desapropriada, está em ordem. O problema é que vai levar tempo agora para construir a alça de acesso, o que deveria ter sido pensado antes. Eu acho que tinha que ser obra casada, foi aí que deixa a gente meio nervoso e cabreiro. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. O doutor Paulo Sérgio Martins colocou muito bem, nas primeiras visitas que a Comissão de Segurança fez, sob a presidência, nós cobramos, V. Exª cobrou, o doutor Paulo Sérgio Martins cobrou, a obra de acesso a Bandeirantes. Logo nas primeiras, e falamos que isso ia ficar por último, que ia atrasar a entrega da obra e o funcionamento da casa, do CDP. Mas parece que não nos ouviram, não é, doutor? Infelizmente. É por isso que é boa essa palavra no grande expediente, porque nós alertamos sobre certos assuntos que são sérios, necessários, técnicos, e hoje nós temos aí já um atraso de dois anos por causa do embargo, e agora nós temos um atraso de quatro, cinco meses, e a questão é prioritária. Por isso que é importante o uso da tribuna para outros assuntos que não só da legislação atual. Obrigado, senhor. A questão de ordem. A ordem do vereador Silberman. Agradeço. O senhor está com a voz um pouco fanhosa, vereador Zé Dias. Sugir uma pastilha. Mas, dentro dessa questão do CDP... Ele está comendo a ração ainda. Dentro dessa questão do centro de detenção provisória lá no bairro Tijuco Preto, lembrar que, na semana passada, mais uma vez, a Avenida Augusta Zorz de Baradel esteve praticamente interditada devido a um lamaçal, ônibus sem condições de circular, ônibus tinha que parar ali nas imediações da Estrada Velha de São Paulo, ali no conhecido Bar do Português, devido a essa condição. E nós estamos sempre alertando que, pelo que nos foi informado, ali será o acesso dos visitantes. E também continua sem pavimentação. A gente fica imaginando, num dia de visita, num sábado ou num domingo, essa via interditada, o ônibus encalhado, que é o que aconteceu duas vezes na semana passada, qual vai ser a reação dos familiares dos visitantes? Que a população do bairro do Castanho e Tijuco Preto já tem protestado, reclamado, de uma maneira organizada, ordeira, mas a gente não sabe qual será a consequência futura caso isso aconteça num dia de visita dos familiares, daquelas pessoas que estiverem no CDP. Muito obrigado. Quero aqui agradecer as palavras do nobre companheiro Silvio Hermani, e o primeiro, o próximo orador inscrito é o nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, ocupo essa tribuna para falarmos de assuntos concernentes à nossa cidade e com muita alegria de ver hoje a casa com pessoas acompanhando, como o nosso campeão, o Leão, o Tacão, o Mesquita, Jairo, o Joãozinho, todos aí preocupados com o que acontece aqui na Casa de Leis, acompanhando e fiscalizando os nossos trabalhos. Não é isso, Sidney? Sidney está sempre aí firme. Senhor presidente, estivemos agora no último dia 8 deste mês reunidos com os moradores do condomínio da vivenda, localizado no bairro do Rio Acima. Mas, antes de eu falar da vivenda, senhor presidente, tem algo que está me incomodando muito, que é o fato da não prestação de serviço dos Correios lá no vosso bairro, no São Camilo. Isso é uma vergonha, isso é inadmissível, isso é uma discriminação com o nosso povo de São Camilo, um povo honrado, um povo trabalhador, que tem suas dificuldades naturais, como todo povo tem, em todo bairro, e algum acontecimento isolado, e eles acabam deixando. E os nossos munícipes, com suas contas vencendo, o povo de São Camilo são bons pagadores, são um povo trabalhador, temos a nossa igreja lá, a Assembleia de Deus, os nossos membros estão indignados, nos procuraram ontem. Vi uma reportagem de V. Exª acerca do assunto, que já enviou, inclusive, um ofício para o responsável dos Correios, o senhor Paulo Fernando, Paulo Henrique Fernando, quero parabenizá-lo por isto, já tomando já aí providência, não esperando o acaso, mesmo que a V. Exª faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor, junto com este vereador, que sou presidente dessa comissão, fiquei feliz com vossa atitude, e é inadmissível esta atitude por parte dos Correios. estaremos engrossando essa fileira e lutando pela nossa família do bairro de São Camilo, que não pode acontecer uma coisa, isso é uma discriminação, tem que enfrentar qual seja o problema, procurar apoio desta casa, da administração, se possível, das autoridades, mas que seja cumprido o trabalho para que isto estão colocados lá os Correios. O senhor me permite uma parte? Pois não nobre, presidente, o senhor vereador Zé Dias. Eu gostaria até de registrar aqui hoje que nós procuramos o responsável pelos Correios, principalmente da cidade de Jundiaí e Bauru. Perfeito. E nós sabemos que, por motivo que eles alegaram da não entrega dessas correspondências, que está no total mais ou menos de correspondência entregue por dia no Jardim São Camilo, em média de 1.600 correspondências. E sabemos também, vereador, que essas correspondências, elas têm uma responsabilidade da própria empresa, que é paga para efetuar esse trabalho, desde quando muitas delas são de responsabilidade de ambas as partes. Perfeito. Tanto do que está recebendo quanto daquele que está responsável pela entrega. Então, nós fizemos essa reunião, mandamos um ofício para o Bauru, outro para a cidade de Jundiaí e outro para Brasília. Por quê? É aquilo que nós sempre discutimos aqui, ainda falei com a vereadora Ana Vicentina Toneli, referente às denominações. Hoje, lá naquela reunião, levei a comunidade para ouvir, para ficar ciente do que estava acontecendo, e nós ficamos decepcionados, até por um motivo, vereador, e vereador também, que está na tribuna, que as correspondências, elas são entregues, não são diretamente à sociedade, nas suas residências, elas são entregues em locais comerciais, chega lá, entrega 50 aqui, mais 50 ali, ou 100 ali. Então, por isso que nós estamos procurando regularizar as condições do Jardim São Camilo, denominando para que nós tenhamos, futuramente, o CEP dessas vielas. Perfeito. Porque eu fico triste, isso é uma discriminação do trabalho dos Correios, no qual eles têm uma responsabilidade e ganham por esse trabalho, senhor vereador. Perfeito. Parabéns. E o São Camilo merece uma atenção especial. Eu até me lembro que uma das últimas ações agora, do nosso superintendente anterior, da Fumas, esteve em Brasília, trazendo um recurso muito significativo, e que muito refletirá no bairro de São Camilo. Mais de 600 milhões de reais, parece que 640 milhões, para reurbanizações de bairros como São Camilo. E a prioridade sendo São Camilo. Então, isso certamente irá deixá-lo muito feliz, porque o senhor, além de vereador, é um cidadão residente do São Camilo. Exato. E isso traz felicidade para nós, quanto mais ao senhor. Então, parabéns. E me recordei agora desta preocupação com o senhor Eduardo Palhares, que tem ido, antes de deixar o cargo, a Brasília lutar por esses recursos, o qual ele foi feliz, foi bem sucedido. Então, espero que o Correio preste atenção e repense, e comece a prestar o devido serviço, também, como toda a cidade, como um todo no bairro de São Camilo, entregando as correspondências aos munícipes, para que eles possam manter as suas contas em dias, porque é isto que o povo de São Camilo faz, um povo trabalhador. E não podem ser discriminados com uma situação desta. Muito obrigado, senhor presidente. Então, seguindo, senhor presidente, os moradores lá da Vivenda nos apresentaram algumas reivindicações, as quais nós já fizemos ofícios e protocolamos na Prefeitura, na semana passada. Melhorias da iluminação pública. Os moradores também solicitaram a substituição de cabos e lâmpadas queimadas, pois, no período da noite, o local está muito escuro. O asfaltamento, que é uma antiga reivindicação dos moradores, de muitos desta casa também, a rua Caetano Fagundes, é uma via de grande importância para a população. Através dela circulam ônibus urbanos. Por esse motivo, apresentamos um ofício solicitando informações ao prefeito sobre a pavimentação e a construção de galerias nesta via, para ver qual o projeto da sua execução e aplicação deste projeto. Também pedimos a cobertura do pátio da Escola José e Ciamarela e Sobrinho, porque os alunos ficam expostos ao sol, à chuva, a um terreno público, embora esteja com muito mato naquele terreno, e os alunos ficam ali com perigo. Eles caem a bola na rua e ônibus passa em alta velocidade, um grande risco às nossas crianças ali, próximo à vivenda. Então, pedimos a cobertura do pátio da escola e o corte desse mato, a limpeza desses terrenos, pois está muito alto esse mato lá e traz esses bichos peçonhentos, escorpiões, cobras, e o povo pede uma medida urgente com o corte do mato e também a implantação de um redutor de velocidade. Pois ali há uma necessidade, a rua ali é um corredor, e os motoristas, mesmo sem pavimentação, com muitos buracos, tudo, eles correm, aumenta mais o risco ainda de um acidente, esperemos que isto não venha ocorrer. Outros pedidos, todos foram encaminhados junto às pastas correspondentes, a cada trabalho necessário a ser efetuado ali, e vamos também acompanhar o desfecho do processo de regularização do bairro das vivendas. também no sítio dos companheiros, ali na estrada municipal da Pedra Santa, no Rio Acima, pedimos a canalização de águas pluviais. Apresentamos ofício solicitando essa benfeitoria, e a prefeitura já nos informou que pode executar o serviço de uma maneira periódica na estrada, de maneira gradativa, pois a implantação das galerias depende do orçamento, do PPA, que já estamos vendo a previsibilidade no orçamento para que isto aconteça. Para amenizar o problema, os moradores compraram canaletas e pedem que a prefeitura envie equipamento para assentar estas canaletas. Esse pedido também foi encaminhado já à Secretaria de Serviços Públicos. Tivemos também uma reunião no bairro da Ponte Alta, lá em Votorucaia, na última terça-feira, dia 18 passado. Estivemos com o senhor Luiz, na residência dele, lá no bairro da Ponte Alta, e com mais de 40 pessoas ali representando os familiares que ali residem. Há um ano, aproximadamente, encaminhamos ao prefeito uma baixa assinada dos moradores propondo parceria para a pavimentação e construção de galerias de águas pluviais também, lá na estrada Rua Antônio Cheleline, perto, inclusive, lá, a residência lá de V. Exª também. para que se faça uma parceria. E tivemos a resposta que, meados deste ano, haveria a probabilidade da execução dessa parceria. Então, estivemos agora, recentemente, também, em reunião com o vice-prefeito, para ver, finalmente, a concretização desta reivindicação antiga dos moradores, o qual ficou acertado para os próximos meses, vermos a melhor forma. Apenas concluindo, senhor presidente, meu tempo já se terminou, tivemos uma reunião também com o senhor Paulo Moretti, do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência Física. Ainda nesta quinta-feira, o Conselho Municipal da Pessoa Portadora Física, ele está preocupadíssimo, já fez reuniões, esse dia, inclusive, no Parque da Uva, tivemos toda a nossa, a nossa assessoria esteve representada pelo senhor, Abinadab, doutor Abinadab, e nós estamos propondo a esta casa a criação de uma frente parlamentar de acessibilidade para pessoas com deficiência física. Uma grande realidade, nós precisamos caminhar, amadurecer essa ideia, prestar atenção, temos mais de 50 mil pessoas com deficiência aqui na nossa cidade e vamos tratar isso com carinho, eu sei que teremos apoio aí dos nobres pares. Tivemos outros inúmeras reivindicações, como o ônibus na Vista Alegre, o asfaltamento na Avenida Adelino Martins e outros trabalhos, mas deixaremos para a próxima sessão, tendo em vista que, pela sua compreensão, já passamos mais de um minuto e 15 segundos da nossa fala. Senhor presidente, agradeço a gentileza de vossa parte e são essas as palavras por hoje do vereador Val. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o vereador Roberto Gastal. Não estando presente, a próxima vereadora a fazer uso da palavra é a nobre companheira Ana Vicentina Tonelli. Tem a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que nos prestigiam, doutora Nadir, lá do Eloy Chaves, vejo que está aqui atenta, participando da nossa sessão desta terça-feira. inicialmente minhas palavras para cumprimentar, senhor presidente, a professora Penha Camunhas Martins, que é a secretária da Cultura e toda a sua equipe, pela realização do evento Virada Cultural, que foi um verdadeiro sucesso na nossa cidade de Jundiaí, superando os dois anos anteriores que nós tivemos, esse projeto. E é tão importante que tivemos até a abertura com a presença do governador Alberto Goldman, que chegou até cedo demais, chegou antes mesmo do prefeito Miguel Haddad, nas dependências do Teatro Politiama. Então, a professora Penha, que é muito dedicada, muito estudiosa, muito culta, entende as coisas da cultura da nossa cidade e todos aqueles que participaram com os eventos destinados a todos os gostos, a toda a população. Sr. Presidente, dia 8 de fevereiro de 2009, há um ano e meio, nós mandamos para o prefeito um ofício, atendendo a solicitação de uma senhora interessada, Dona Maria Elisa, que ela pedia a revogação do decreto 21.377, que trata do fretamento ou do transporte escolar. e, principalmente, no que diz respeito a que os veículos, no seu artigo 9º, em número mínimo de 2, deverão ter capacidade para 8 passageiros, no mínimo, e fala sobre o tempo de uso que não pode ser superior a 8 anos. E ela justamente aí que tinha o problema, porque não é grande empresa, são pessoas que montam a sua microempresa, a sua pequena empresa, adquirem com muito sacrifício um veículo com todas as características para poder colocar nas ruas e fazer o transporte escolar, colaborar com todos os estudantes, com os pais e, principalmente, com o ganho da casa, que é o único sustento. não que agora, depois desse ano e meio, e olha que eu pedia, não é? Para que visse logo, porque no dia 16 de fevereiro de 2009, as aulas começariam e, em consequência, o transporte. Então, recebemos agora, no dia 14 de abril, veio datado, mas chegou no nosso gabinete ontem, um documento dizendo que, após estudos efetuados pela equipe técnica da Secretaria, foi proposta, sim, a revogação do tal decreto de 2008, que tem o número 21.377. Porém, será mantida a exigência do número mínimo de dois veículos para as empresas que queiram se cadastrar na atividade de fretamento. Então, aí, só as grandes empresas, só os grandes empresários é que tem aí, talvez, uma verdadeira frota é que vão poder se cadastrar para fazer esse fretamento. E ela, à época, eu tenho aqui até a cópia do e-mail, ela dizia que, toda vez que houvesse algum problema, e era raro, porque ela tinha, o veículo dela era uma besta, marca Kia, ano 2003, modelo 2004. E ela, toda vez que houvesse problema, ela se comprometia a pegar, de imediato, um veículo alugado para que as crianças não ficassem sem o transporte. Está aí, então, inútil, revoga-se o decreto, mas aquilo que é de interesse da grande maioria não foi revogado, ou seja, a exigência dos dois veículos. Senhor presidente, senhores vereadores, me perdoem, não é uma promoção pessoal, mas eu acho que, quando a gente trabalha com amor, quando a gente trabalha com carinho, quando se cumpre com essa obrigação que nós temos de atender a tudo e a todos da melhor maneira possível e procurar fazer e cumprir o papel do vereador na fiscalização dos atos do prefeito, enfim, tudo aquilo que fazemos, não é? Mas, quando o reconhecimento vem, além das urnas, porque o reconhecimento é através do voto, mas, quando recebemos um outro reconhecimento, não há dúvida que o ser humano realmente, ele fica orgulhoso. Não é vaidade, vereadora Marilena Negro, que me ouve atentamente nesse momento e o presidente, agora ocupando o cargo, o vereador Zé Dias. Nós recebemos do Instituto de Estudos e Pesquisas da Administração Pública um ofício dizendo que, eles estavam nos comunicando que o Instituto de Estudos realizou uma enquete por telefone e por internet aqui em Jundiaí e o resultado comprovou o alto índice de credibilidade e aprovação do nosso nome junto à população comprovada com o resultado das eleições. Então, nós estivemos na última sexta-feira, no dia 21, lá na Associação Brasileira de Metalurgia e Matérias, lá na Rua Antônio Comparato, no Campo Belo, em São Paulo, participando de um evento, de um seminário, e durante esse seminário foi entregue o troféu, um troféu muito bonito, um troféu JK, todo ele em pedra sabão e, juntamente comigo, receberam os vereadores Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val e também o vereador Leandro Palmarini. Então, senhor presidente, eu acho que, como é bom trabalhar bem, como é bom fazer as coisas da melhor maneira que a gente consegue, porque, além do reconhecimento das urnas, vem também o reconhecimento da população através de uma pesquisa feita por esse órgão público. E, na ocasião, inclusive, um dos palestrantes foi o doutor Sérgio, que é o diretor administrativo do Tribunal de Contas do Estado. E, eu repito, como é bom dormirmos tranquilos, como é bom fazermos um trabalho certinho, como é o que vem fazendo o vereador Tico, como fez o vereador Luiz Fernando, enfim, todos os que passaram por essa presidência, o vereador Doca, o vereador, e hoje, diretor administrativo da Casa, o vereador, então, o vereador Jorge Haddad, que também ocupou a presidência por duas vezes, lá estava o doutor Sérgio e ele falando sobre aquilo que devemos fazer, aquilo que podemos fazer enquanto na presidência do Legislativo, um trabalho sério, um trabalho honesto, que é a obrigação de todos nós, ele me citou como exemplo e tinha lá prefeitos de várias cidades do nosso interior, tinha outros vereadores aqui da nossa região também e ele disse que, ele citou o meu caso, como eu sofri no ano retrasado com aquele problema das famigeradas contas de 2001, 2002, não é? Que houve uma má interpretação e ele disse para os presentes que toda vez que se trabalha com seriedade, toda vez que se faz um trabalho com dinheiro público, com uma idoneidade que deve ser respeitada, o trabalho é reconhecido e o trabalho vem e nós conseguimos reverter aquela situação famigerada lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, sem vaidade nenhuma, mas isso nos orgulha, porque vale a pena trabalharmos direito para essa população que nos coloca aqui na Câmara Municipal. Falo isso sem demagogia, não sou absolutamente neste ano candidata a nada, apenas eu acho que as coisas ruins devem aparecer, mas as coisas boas também devem ser citadas para que sirvam até de incentivo, não é? A todos os vereadores da Casa que têm esse trabalho árduo que não é somente às terças-feiras, mas sim, é durante todo o ano e, como dizia o nosso saudoso, vereador, nosso companheiro Marcílio Carro, é o vereador 24 horas, e assim tem de ser e foi a isso que nós nos propusemos. Senhor presidente, respeitando até o horário, falta ainda um minuto e 35 segundos, mas temos ainda a vereadora Marilena Negro para fazer uso da palavra, eu vou respeitar esse horário e na próxima sessão, então, farei menção dos pedidos que fizemos ao Executivo no decorrer desta semana. A senhora me permite uma parte? Claro. vereador, acho que o maior orgulho da vossa excelência foi quando a pessoa responsável pelo Tribunal de Contas mencionou o nome de vossa excelência, com tudo aquilo que a senhora passou naquela época de eleições, em 2008, e a senhora foi ouvida e todos aqueles que perante ali o evento também ouviram o que é honestidade. Para a senhora, a senhora ganhou mais uma eleição, vereadora, porque ouvir de uma pessoa que passou por ali dois anos no trabalho do Tribunal de Contas e lembrar naquele momento que a senhora... Para nós, acho que para mim, com o vereador, para os demais vereadores, para nós é uma honra. Por quê? Foi dito lá no evento tudo aquilo que realmente a senhora fez de bom e está aí o reconhecimento ouvido por várias pessoas desse Estado lá naquele evento no qual a senhora participou. Parabéns. Obrigada, vereador. O senhor veja que é obrigação da gente, mas nós vivemos num meio tão sórdido ultimamente, não é? Haja vista essa aprovação da lei aí da punição, não é? Para os deputados, enfim, todos os parlamentares, todos os políticos que têm o projeto ficha suja, o medo, quer dizer, querem que aprove daqui para frente e não aqueles que têm ficha suja até hoje. Por que isso? Então, se nós fazermos, cumprirmos com a nossa obrigação, como ela deve ser feita, como ela deve ser cumprida, não há o que se temer. Então, digo para o senhor do fundo do coração, é obrigação, sim, e eu faria tudo de novo, como agi, como fiz, até hoje, e, com certeza, Deus, há de me dar essa, não diria inteligência, mas há de me dar esse dom, vamos assim dizer, de continuar com esse trabalho na vereança e sempre da maneira que aconteceu até os dias de hoje. Senhor presidente, muito obrigado a essas, as nossas considerações nesta terça-feira, já início de tarde. parabéns, vereadora, eu quero parabenizá-la pelos trabalhos de vossa excelência, dentro desta casa, que é uma realidade, no qual a senhora tem um compromisso com a sociedade, um compromisso com a família, e um próprio compromisso aqui dentro desta casa de leis. então, portanto, eu parabenizo mais uma vez os trabalhos de vossa excelência com aquela amabilidade, aquele carinho especial no qual a senhora sempre procurou levá-los a todos aqueles que realmente tiveram a oportunidade de procurá-los, e mesmo procurando a senhora, a senhora sempre teve uma oportunidade de dizê-los a eles. talvez eu não possa resolver de imediato, mas eu não direi não neste momento, porque até, senhora vereadora, até muitas vezes um sim, talvez deixe a pessoa mais triste do que eu não, mas pela forma da senhora com carinho especial, aquela amabilidade que a senhora sempre conduziu a cada uma das pessoas que esteve junto e solicitando da vossa excelência, com certeza a senhora só tem que ganhar nesta cidade, vereadora, uma querida mamãe, uma querida vereadora desta cidade, e eu fico feliz, e com certeza para mim, tudo aquilo que eu aprendi até hoje, com certeza é o espelho que eu tenho, é a vossa excelência e as demais pessoas que estão aqui presentes, como a Marilena Perdiz Negro também, uma pessoa especial, e eu agradeço as mulheres, porque as mulheres com certeza conquistando seus espaços, para nós é uma felicidade. Parabéns para as duas vereadoras. E falando em vereadora, agora a próxima que faz parte da fala no grande expediente, é a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, uma questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Senhora vereadora. Senhor presidente, não desfazendo da fala da vereadora Marilena, eu preciso me ausentar agora, teremos uma reunião de comissão bem rápida, mas eu prometo que estarei ouvindo aqui, através dos monitores que temos nos salões da casa. Obrigada, vereador. Agradeço, senhora vereadora, Ana Vicentina Tonelli, e as palavras agora da nobre companheira Marilena Perdiz Negro. Obrigada, vereadora. Eu estou... Eu queria aproveitar a presença ainda da vereadora Ana Tonelli do plenário para cumprimentá-la aqui de público pelo prêmio, que sempre orgulha a cidade e, claro, o coletivo de mulheres que buscam um espaço de poder e que buscam o crescimento, o envolvimento da mulher na política, que sempre é um crescer, mas que a gente tem que se inspirar nos bons exemplos que a gente tem aqui na cidade. Parabéns, vereadora Ana Tonelli, em nome da bancada feminina aqui da casa. Obrigada. Bem, nesta manhã, em que nós utilizamos as nossas energias aqui no final do dia para falar o que a gente gostaria de falar para as pessoas, eu gostaria de me ater a duas questões que estão me preocupando bastante. Uma delas continua sendo a coleta seletiva dos resíduos sólidos na cidade, especialmente após o incêndio divulgado recentemente no armazém da natureza, embora tenha sido criminoso, foi bem a calhar para quem faz a gestão daquele serviço, porque não há o que se fazer com a quantidade de resíduos sólidos que se recolhem na cidade. A destinação tem sido aterro sanitário, sem qualquer seleção prévia, e nós continuamos com o nosso bonito trabalho de seleção doméstica para, achando que estamos colaborando com a natureza. Infelizmente, vai demorar um pouco. E por que está me preocupando? Porque se está dando divulgação para um aparato, uma estrutura, um aumento do número de caminhões para aumentar a abrangência da coleta seletiva, sem dar condições do armazém da natureza, que é uma empresa terceirizada, que explora aquele espaço público do Gereçol, para implementar, colocar mais esteiras. Então, não adianta recolher, ampliar a coleta, se eu não tenho capacidade de selecionar e dar uma destinação outra que não seja aterro sanitário. Continua sendo mais vantajoso pagar por volta de 80, 90 reais a tonelada dos resíduos que se recolhe, e plástico não pesa, então, são volumes grandes que não pesa tanto do que eu investi na esteira. Então, esse ônus para a natureza continua me preocupando, espero que o Conselho do Meio Ambiente, quem recebeu essa denúncia, esteja acompanhando de perto, mas estou tentada a buscar o Ministério Público, porque também não é um incêndio que vai justificar a falta de ação do Poder Público na fiscalização desse serviço. Então, eu continuo, uma hora estou indo atrás de resíduos de saúde, que se perde duas toneladas na cidade, conseguimos encontrar duas toneladas e 300 na semana, há três semanas, onde simplesmente não se deu o tratamento que devia se dar e estava lá escondido no consórcio desativado de Várzea Paulista. Mas, enfim, é uma questão que está presente no nosso dia a dia, porque eu, como pessoa, cidadã, dona de casa, mãe e avó, que oriento meus filhos e fico tentando passar a noção e reforçar a importância da gente reaproveitar, reutilizar e dar uma destinação correta dos nossos resíduos, do lixo doméstico, a gente, se não vê essa responsabilidade da administração pública com os resíduos. É só a fachada, é só agora ver a marca da Prefeitura de Jundiaí nos caminhões, grande coisa, grande coisa, eu vi a marca de Jundiaí esparramada, por aí, se eu não vejo eficiência no serviço público que é da coleta de lixo. Outra coisa que vem me preocupar, e assim, eu estou com um olhar bastante atento, e não só olhar com ações também, então, fica aqui o recado, o secretário de Educação, o prefeito, primeiro, porque se passou aqui um projeto de lei, no final do ano passado, criando uma bolsa aprendizagem para alunos de letras e de pedagogia, no sentido de reforçar o ensino escolar na cidade. E, na ocasião, me chamou a atenção o texto da lei em que estava focando a qualidade do ensino e do professor da rede pública, e o estagiário ali parecia que era uma peça a mais ali no recurso. Isso foi um alvo de crítica, minha crítica aqui na tribuna, que levou a suspender o trabalho, e veio uma emenda do vereador Júlio César de Oliveira, inclusive, alterando o texto para incluir que é o estudante que estava sendo alvo ali da qualificação da ação da prefeitura. Mas a minha dúvida persistiu e agora eu posso dizer que me preocupa mais ainda. A prefeitura está sob um termo de ajustamento de conduta bastante antigo, onde o Ministério Público do Trabalho exige que tenha professor substituto e não se contrate mais temporariamente através de escala rotativa, que são aquelas contratações eventuais. O professor faz prova, faz concurso, mas se ele for cobrir uma licença de 60 dias, depois ele sai da lista e agora vai esperar uma outra oportunidade num outro processo de escala rotativa. E o Ministério Público condena, não quer isso, e eu fui testemunha numa audiência pública em que estive em janeiro por um outro assunto e a procuradora na minha frente exigiu que a prefeitura cumprisse esse acordo falando do descumprimento. E por que está o descumprimento? Porque se continua a contratar eventualmente professor, porque não tem professor substituto. E, de repente, começa a notícia de uma forma bastante presente na nossa mídia, jornal, televisão, uma notícia, bastante cara no sentido de dizer, olha, programa nota 10, dois professores em sala de aula. E, quando eu ouço num ambiente doméstico, inclusive, uma criança de nove anos, minto, de oito anos, falar assim, isso é propaganda enganosa, isso eu ouvi de uma criança. Na minha sala, do Gasparian, não tem dois professores. Claro que não tem. Não existe previsão de ter dois professores em uma sala de aula. E a minha preocupação é que se tente colocar estagiários para essa visão falsa de que nós teremos dois professores na sala de aula. O professor é aquele investido do cargo público. O estagiário é um estudante em formação que precisa, inclusive, do professor, que, além da atenção que vai ter que dar para o aluno, vai ter que também cuidar do estagiário. Ele não é professor auxiliar, ele não é professor substituto, ele vai ter a sua preparação para o trabalho futuro. E não essa falácia que está se propondo aqui, através de uma bolsa aprendizagem para um aluno, que depois vai chegar eventualmente, eventualmente, na intenção de melhorar o ensino da cidade, pode ser que esse aluno não tenha a preparação que deveria ser dada complementarmente ao ensino que ele tem na faculdade. de melhorar Isto será alvo também de uma representação minha no Ministério Público, também associada ao termo de ajustamento de conduta que a Prefeitura insiste em não cumprir. E eu fiquei muito chocada com a postura, inclusive, das advogadas, mulheres, prepostas da Prefeitura que foram nesta audiência e que falaram para justificar essas contratações temporárias e que mulheres, é muito difícil trabalhar com mulheres no serviço público, porque tem muito problema de falta de licenças. Então, isso me entristece porque eu acho que a mulher tem dado contribuição presente em todos os setores da cidade. O ensino é mais um e uma cidade que tem um orçamento pujante que tem, não dá para brincar de fazer educação, não dá para brincar de fazer de conta e fazer continha de chegar para dizer que é mais barato para o município contratar professor temporariamente do que investir em funcionário do quadro que tem a função de substituir eventuais faltas de professor. Então, nós vamos ter que parar de fazer de conta que a imagem que a Prefeitura está jogando é que nós temos um programa nota 10. ainda não está nem na nota 1 porque primeiro tem que provar que estagiário vai ter tratamento de estagiário, que professor vai substituir professor e outra coisa, não pode juntar sala não, outra indicação que faremos para o Executivo. Nós estamos na iminência de gripe de situações agora do inverno que a gente não pode juntar salas de aula, é esse o recurso que a diretora vê para não devolver aluno para casa quando falta um professor numa eventualidade. Por isso que a procuradora que fez o termo de ajustamento de conduta no Ministério Público tem toda a razão de falar que isso é imoral, isso eu ouvi e estou reproduzindo aqui o que eu ouvi quando as nossas representantes do município estiveram argumentando na possibilidade de justificar contratações temporárias. Espero que uma coisa seja uma coisa, outra coisa seja outra coisa. Eu quero crer que a Prefeitura vai cuidar dos seus estagiários dando atenção para a formação desses estagiários e o ensino público das nossas crianças estejam afetos aos professores de fato contratados pela Prefeitura e não para um convênio qualquer e nenhum programa e nenhuma instituição vai ser responsável pela qualidade do ensino. A qualidade continua sendo do poder público. Então, eu feita essa declaração, só quero encerrar, viu, senhor presidente, para dizer que amanhã eu farei no plenarinho, não no plenário principal porque vai estar ocupado aí com alguma atividade já programada acho que para um colégio, farei uma exposição da minha visão das alterações que estão se propondo no plano diretor amanhã a partir das 19 horas é uma ação do meu mandato e é falando das emendas. Eu não me ative aqui a falar das emendas que eu vou ter essa oportunidade agora do dia 26 e também farei participarei da audiência pública no dia 31. Eu espero que as pessoas atentem que estão havendo mudanças significativas no plano diretor que nos afetam e que se interessem e participem dessas discussões. Obrigada, senhor presidente. Senhores vereadores. O próximo orador inscrito, o vereador Silve Hermano, é fazer uso da palavra. Tenha a palavra, vereador. Sr. Presidente, na mesa, vereador José Carlos Ferreira Dias, senhores vereadores que nos ouvem inclusive nas câmeras internas instaladas aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, vou falar de alguns documentos protocolados nesta Casa de Leis. Fiz um requerimento de congratulações com a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Saúde Mental e o Centro de Atenção Psicossocial Adulto pela realização do Café da Manhã Comunitário. Esse evento ocorreu no último dia 18 de maio nas dependências do CAPS III e fez parte das festividades dos 22 anos da luta antimanicomial, dia nacional de luta antimanicomial que aqui em Jundiaí teve essa festividade envolvendo não apenas os atendidos, mas também familiares e parceiros. fiz também um requerimento de congratulações com a Secretaria Municipal da Casa Civil e o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência pela promoção do primeiro Fórum de Acessibilidade com a vereadora Mara Gabrilli. Esse evento ocorreu no dia 17 de maio na sala Multimeios do Parque Municipal Comendador Antônio Carbonari e estive também presente assim como no evento da luta antimanicomial e participando dessa palestra o que basicamente eu tiro de mensagem da vereadora Mara Gabrilli é que muitas vezes o maior problema das pessoas que têm dificuldades na acessibilidade não é o preconceito e sim a falta de conhecimento das dificuldades que um cadeirante que uma pessoa idosa que uma pessoa com sequela de algum trauma tem para estar tendo acesso aos serviços públicos para estar podendo transitar nas nossas calçadas enfim é importante que realmente cada um tome conhecimento da sua responsabilidade para melhorar hoje a acessibilidade já que além da questão de direito nós também podemos pensar em causa própria um dia se Deus quiser nós gostaríamos também de termos uma idade avançada e termos todas as condições para podermos ir e vir para onde for do nosso desejo do nosso direito algumas indicações apresentadas fiz uma indicação alertando mais uma vez a CETRANSP que na rua Alice Guimarães Pelegrini no Jardim Santa Gertrudes nós temos placas indicando proibição do trânsito de caminhões pelo trecho entre a avenida Benedito Crispim que é a marginal da Estrada Velha de São Paulo e a avenida Vitório Baradel e lamentavelmente tem ocorrido um trânsito constante de caminhões e nós estamos pedindo para que a prefeitura disponibilize agentes de trânsito para tomar as providências cabíveis seja orientando embora a orientação já tenha as placas seja multando porque essa via é uma via estritamente local e que não comporta esse trânsito pesado de caminhões é uma subida enfim está trincando causas casas e causando transtornos aquela comunidade inclusive já apresentamos em outra ocasião uma solicitação para alargamento do leito trafegável ou do leito carroçável da avenida Vitório Baradel que é uma via principal no Jardim Santa Gertrudes uma via que deveria sim comportar o trânsito desses veículos pesados mas que lamentavelmente é uma via estreita para se ter uma ideia de um lado o lado par a calçada tem 5 metros e 20 centímetros e do lado ímpar tem 4 metros e 50 centímetros pois nessa rua antes do bairro ser asfaltado era a rua da feira então os feirantes pediram na época para que a prefeitura isso nos anos no final dos anos 80 pavimentasse fizesse a calçada para abrigar a feira e quando o bairro foi definitivamente pavimentado pelos prefeitos Valmor Barbosa Martins e André Benassi não se tomou o cuidado de regularizar aquele passeio público para voltar a atender exclusivamente o trânsito de veículos então estamos pedindo o alargamento do leito trafegável da avenida Vitório Baradel temos também algumas outras indicações referente podas de árvores enfim eu gostaria de estar falando do do veto parcial que foi votado durante a sessão de hoje do meu projeto de lei que trata da publicidade dos empreendimentos imobiliários no município de Jundiaí através desse projeto de lei nós entendemos que a publicidade de um empreendimento ela somente pode ocorrer uma vez vencidas todas as fases de aprovação do projeto na prefeitura do município de Jundiaí então caso haja uma divulgação antecipada inicialmente o que o projeto previa era a retirada imediata do material inclusive em eventual estande de vendas montado e uma multa de 5 mil reais e a retirada deveria ocorrer num prazo de 5 dias terminado esse prazo de 5 dias a empresa continuava divulgando sem a aprovação do projeto na prefeitura ela mais uma vez pena de 5 dias para estar retirando todo o material e multa de 10 mil reais isso foi mantido pela consultoria jurídica da prefeitura o que foi vetado foi apenas um item que estipulava como penalidade também o cancelamento do caso estivesse o projeto ainda tramitando cancelamento do projeto do alvará de execução enfim uma penalidade que no entender da consultoria jurídica envolveria o código de obras o código de obras é uma lei complementar e nesse projeto de publicidade tratava-se de uma lei ordinária razão pela qual se vetou apenas esse quesito do cancelamento do alvará de execução os outros itens a retirada imediata do material de publicidade e as multas inicialmente de 5 e depois de 10 mil foram mantidas razão pela qual entendo que não descaracterizou o projeto entendo que muitas construtoras vindas de outros municípios principalmente de São Paulo estão trazendo projetos prontos aqui no município de Jundiaí projetos já desenhados e aprovados pelas prefeituras de outros municípios mas há necessidade de realmente uma melhor análise para ver o impacto que esses empreendimentos podem estar causando no município de Jundiaí razão pela qual achei por bem que a empresa tomasse esse cuidado de primeiro devidamente aprovar o seu projeto na prefeitura do município de Jundiaí para depois iniciar qualquer divulgação qualquer processo de pré-venda de garantia porque as pessoas tem o direito de sonhar com a sua casa mas tem que sonhar com o pé no chão senhor presidente eram essas minhas palavras e agradeço a atenção de todos eu peço a senhora vereadora Ana Vicentina Tonelli para ocupar a presidência vereadora para que eu possa fazer uso da palavra com a palavra o vereador José Dias senhora presidente senhores vereadores vereadoras eu quero aqui registrar vários pedidos vários ofícios nós enviamos para a prefeitura e nós estamos recebendo a resposta positiva quero aqui também o projeto no qual nós procuramos fazer um trabalho junto com a comunidade que foi no ofício 138 barra 2010 de 1º de fevereiro de 2010 assunto a manutenção em praça pública Jardim São Marcos efetuado o corte de limpeza de mato e podas de árvores e a manutenção nos bancos mesas e brinquedos na praça Jardim São Marcos situado situada na rua Valdemar Lourenço está a resposta aqui que para manutenção tal 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 comunicamos que já foi realizado este trabalho nós temos o ofício 292 2010 de 23 de abril de 2010 solicitamos que a linha 513 seja mantida em circulação no bairro Jardim São Marcos porque se falava muito que esta linha com certeza seria com o tempo não teria a possibilidade de fazer esse itinerário mas em resposta a prefeitura com nossos ofícios ao diretor de transportes coletivos senhor Leslie da divisão de planejamento sessão de programação em 4 de 5 de 2010 em resposta ao ofício 292 do vereador Zé Dias referente a manutenção da linha 513 com passagem no Jardim São Marcos informamos que não há momento nesta divisão nenhuma indicação quanto a retirada da linha ao Jardim São Marcos houve recentemente ajuste em toda tabela horária com a manutenção destes itinerários e horários na medida do possível de acordo com a necessidade e exclusivo ampliando o atendimento toda a região para nós também é uma conquista e a população usuários do transporte coletivo com certeza estará mais tranquilo e calmo nós temos também aqui uma resposta do ofício 326 barra 2010 de 11 de maio de 2010 nós temos aqui com vossa senhoria sempre se mostra dispostos a nos ajudar e contando mais uma vez com vossa presteza solicitando que seja instalado um ponto de atendimento no bairro Almerim da Chaves e também oferecido serviços de médicos especialistas na UBS do bairro a resposta que nós temos aqui é da secretaria de municipal de saúde doutora Tana Regina Pupo ofício 310 do vereador Zé Dias em resposta a solicitação do ofício em referência encaminhamos a resposta doutora Dira Augusto da Silva Bastos coordenação de urgência e emergência para as informações ao senhor vereador e portanto está aqui o ofício da prefeitura e da secretaria de saúde municipal de saúde número 79 barra 2010 da coordenação de urgência e emergência a doutora Tânia Pupo secretaria municipal de saúde ao ofício do vereador Zé Dias 326 a Câmara Municipal de Saúde a Câmara Municipal e a implantação do PA atendimento de Almerinda Chaves em atendimento a vossa solicitação esta coordenação vem informar que no plano plurinual 2010 2013 pertence ao programa de governo da atual gestão na área de atenção às urgências e emergências do município ficou estabelecida a construção de três novos prontos atendimentos PA da Ponte São João e a unidade do pronto atendimento do Jardim Novo Horizonte que contempla a região em questão tendo as duas unidades previsão de funcionamento por 24 horas além do pronto atendimento da Vila Arens Vila Progresso e da sede definitiva do SAMU 192 conjunto de ações de incomparável impacto positivo no atendimento da população melhorando sobremaneira o componente pré-hospitalar descentralizando a atenção às urgências e diminuindo a necessidade do deslocamento do município ao pronto-socorro do Hospital São Vicente eu agradeço pela atenção especial do nosso governo prefeito Miguel Haddad e também da secretária da Secretaria Municipal de Saúde doutora Regina Botelho Pupo essa mais uma com certeza mais uma vitória desta população que realmente nos reivindica estas melhorias estes investimentos outro também que nós recebemos aqui eu li nesta tribuna o projeto e um projeto elaborado até pelo prefeito Miguel Haddad e também a secretaria de transporte da nossa cidade a implantação do sistema cartão integração inteligente no qual nós elaboramos como vossa senhoria sempre mostra disposta a nos ajudar e contando mais uma vez com a vossa presteza solicitamos estudo para viabilizar a implantação do sistema do cartão integração inteligente isso no qual nós elaboramos este nome permitindo ao cidadão exofruírem do transporte coletivo de Jundiaí com mais qualidade economia de tempo e segurança a reivindicação apresentada nasce da necessidade dos usuários de transporte coletivo terem devido retorno ao atual valor da passagem do ônibus em Jundiaí ressalte-se que os usuários reclamam que permanecem por longo período nos pontos de ônibus sendo certo que não podem utilizar outro coletivo o qual permitiria escutar ou encurtar o trajeto objetivado pois para isso teriam que arcar com o pagamento de mais uma passagem assim os mesmos se submetem a esperar nos terminais para embarcar no próximo ônibus com a espera de até 40 minutos ou mais principalmente em horários de pico valendo ressaltar que aos finais de semana a situação piora já que a espera chega até ser de 60 minutos salientamos que atualmente na região do Jardim Tarumã Jundiaí Emília em Vira Aparecida e Jardim São Camilo os moradores são prejudicados pela falta da possibilidade de descer de um ônibus para usar em outro pois dobraria o valor da passagem verifica-se que diariamente muitos munícivos reclamam do alto tempo de viagem de ônibus assim a solução seria a cobrança de uma passagem por um determinado tempo em que estes poderiam utilizar a linha que for melhor e mais rápida usando o exemplo de um morador que parte do Jardim São Camilo Jardim Tarumã em Vila Aparecida e pretende ir efetuar um pagamento de uma conta na prefeitura como IPTU entre outras tal morador teria que embarcar no coletivo que tem como destino terminal Vilares e lá chegando ao mesmo teria de embarcar em um coletivo que tem como destino terminal Hortolândia e posteriormente embarcar em outro coletivo até chegar a seu destino final no caso em tela a prefeitura ou seja o cidadão perde muito tempo este percurso assim este vereador em nome de moradores da região acima citados a implantação do aludido cartão do qual permitiria aos usuários que pudesse embarcar desembarcar em qualquer ponto da cidade pelo período de uma hora pagando tão somente uma passagem e portanto senhoras e senhores vereadores vale dizer que o usuário poderia ter a opção de embarcar em qualquer ônibus conforme já mencionado minimizando consideravelmente o tempo de suas viagens não havendo necessidade de adentrarem nos terminais quando não necessário for vale dizer ainda que após as viagens e várias reuniões com os moradores Jardim São Camilo Jardim Taruã Jundia e Mirim esses se manifestaram total descontentamento em relação ao transporte coletivo de nossa cidade uma vez que alegam que pagam caro demais pelas passagens e em outra partida ou contrapartida não obtém a devida atenção das autoridades competentes já que permanece muito tempo nos pontos de ônibus muitos desses com crianças pessoas idosas e deficientes desta forma este cartão facilitará a vida dos usuários das linhas 703 4 705 720 que tem como destino o terminal Vila Hortolândia Parque da Cidade DAE Prefeitura Faculdade Unip Terminal Secap Distrito Industrial Terminal Eloy Chaves Parque Almeirinha da Chaves Fazenda Grande Jardim Novo Horizonte Parque Parque Residencial Então a resposta desse ofício está aqui Planejamento em 5 dos 5 de 10 ao analisar a solicitação e verificar referente a reivindicação do vereador Zé Dias e da própria população daquele local se enquadra no projeto de integração temporal de Jundiai Mirim está aqui informando ao senhor Cordoaldo e Reginaldo que a localidade mencionada faz parte dos estudos desta Secretaria Municipal de Estudo e também de Transporte para o futuro atendimento através do sistema de integração temporal que é o da Prefeitura eu estou encerrando o meu tempo senhora presidente eu fico até feliz aqui também senhora presidente se me permite é rapidinho nós recebemos um ofício aqui 29 do 10 assunto solicita a reabertura de gabinete dentário a direção da EMEB escola professor Maria José Maia de Toledo vem por meio desse solicitar a vossa senhoria a reabertura do gabinete dentário instalado nas dependências desta unidade escolar esclarecemos a vossa senhoria que até no início de 2008 a Secretaria de Saúde disponibilizava diariamente um profissional que atendia os alunos da própria escola o tratamento e a saúde bucal dos alunos estava sempre em ordem e com a saída deste profissional mesmo a secretaria oferecendo assistência na unidade básica de saúde bucal de nossos alunos está sempre comprometida pois quando é feito o encaminhamento a cada três meses muitas crianças deixam de fazer o tratamento porque os pais não levam e muitas crianças deixam de fazer esse próprio tratamento e a gente sabe que esse ofício recebido da diretoria da escola Maria José Maia de Toledo será encaminhado para a Secretaria de Saúde senhora presidente eu quero aqui agradecer pelos minutos que passaram quero principalmente agradecer por mais essa oportunidade essa sessão que foi muito tranquila com os vários projetos aprovados e outros retirados mas nós agradecemos primeiramente a Deus segundo eu quero agradecer a todos os senhores vereadores e vereadoras desta casa em terceiro eu não posso deixar de agradecê-los todos os funcionários e também todas as funcionárias desta casa no qual eu tenho um grande carinho especial porque todo esse trabalho que foi desenvolvido dentro desses mandatos eu dependo de cada um dos senhores e senhoras muito obrigado senhora presidente pelo trabalho de vossa excelência um trabalho brilhante e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade senhor vereador Zé Dias não há mais oradores inscritos mas eu peço a vossa excelência que reassuma a presidência para que o senhor possa encerrar os trabalhos nesta data peço aos senhores vereadores que registram a presença aqui e e e do Obrigado. Onze vereadores presentes e cinco vereadores ausentes. Com essa oportunidade, com as graças de Deus, nós encerramos essa sessão com muito carinho especial a todos que aqui participaram. Obrigado por mais essa oportunidade e está encerrado mais esta sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto